E aí E aí E aí E aí E aí Eu posso falar É interessante O meu telefone do vídeo não tocava E um dia eu falava assim Um dia esse cara vai ligar pra gente E hoje ligou por coincidência Os maiores contratantes Que a gente tem no Brasil No nosso meio né E a gente fica analisando Como é a evolução Dos artistas Dia após dia Hoje eu vejo Víctor Gilmar Um crescimento Absurdo né São etapas que a gente vem construindo A cada dia E é gratificante ver Esse artista no crescimento dele né E pensar que Que era uma dupla pequena E hoje está se consagrando no mercado nacional E aí 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 Muito grande Muito grande também O crescimento Isso aí E 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 aí Que teve uma Quando Um problema E eu tenho que ter um problema De pandemia durante dois anos Que ali foi ondeoli E então os meninos trabalharam bastante, a parte de experiência mesmo, musical, pegando confiança vocal. O Ícaro, eu lembro que a primeira vez que ele foi cantar, para mim, ele e o João A, o Ícaro tinha um potencial muito grande, mas não tinha confiança. E foi isso que brilhou meus olhos com eles. Aquele timbre pesado, aquela voz gostosa de ouvir. Como é que eu vou beijar seu rosto, se eu já beijei sua boca? Mas que não tinha confiança. Você sempre falava, né? Nossa, você chega nos lugares, você parece um menininho com medo, né? Isso. Teve uma resenha que a gente estava junto, na casa de um amigo, aí chegou um artista lá cantando e tal, na hora que o Ícaro abriu a boca, e o cara já sabia que era o Ícaro, já sabia o tamanho daquela garganta que ele tinha, e aquele dia o Ícaro ficou bem discreto. Ficou bem acuado. Eu chamei aqui no escritório no dia seguinte e falei, ó, o dia que você estiver em qualquer lugar e com qualquer artista, eu não quero que você desrespeite ninguém, mas eu quero que você chegue e mostre a sua verdade. A próxima vez que você for num lugar que você apanhar lá, você vai apanhar aqui dentro, igual o pai faz com o filho na escola, sabe? Então, quando você for lá para cantar, você tem que dar a sua melhor, tirar a sangue da sua garganta. E ele entendeu esse recado até muito bem, né? Ficou até exagerado. Porque agora quando ele abre aquela voz daquele tamanho lá, ele balança esse prédio todinho. Todo show pra nós é uma novidade. Um show pequeno, médio e grande, são tudo grandes pra gente. É o tanto importante chegar e ver a cara da galera cantando, chorando, aquelas faixinhas. cantando, cantando. E muitas das vezes, você fica analisando. O primeiro show que a gente fez, eu lembro, foi em Rio Verde. Foi até no pesqueiro. Pra 30 pessoas. E o íquero e o Jumar com sangue no zóio. Aí, esse mesmo sangue pra 15 pessoas que ele tocaram, 15 ou 30, hoje se ele toca pra 30, 20, 50 mil pessoas, é o mesmo. Nunca perdiu essa essência. Música Música E o que eu acho admirável da parte dos dois, é aquela vontade, sabe? De tocar e tocar. De falar, chega, para. Já deu. O contratante tá doido, é outro show. Mas respeitando o parceiro, o próximo show, é aquela vontade de entregar o show. Hoje a gente não visa dinheiro, é entrega pro contratante. É a parceria. Porque daí gera vários shows pra nós. Porque tem um prefeito da cidade vizinha, que compra a ideia. Que a gente não vende mentiras. A gente vende verdade. E o dinheiro é a consequência de um grande trabalho realizado com muito carinho. Música Suba sem pisar em ninguém. Agradeça por tudo que tem, mas nunca deixe de sonhar. E seja lá o... Nandão, nunca deixe de sonhar pelo ícone de um ar. Ô telefone, toca! Obrigado. E hoje quem chora é a viola ainda. Música